Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da vida de ladrão aqui em Chief Simulator 2 galera com uma nova missão onde eu preciso desativar a câmera frontal do 104 com meu drone porque eu fiz esse upgrade no último vídeo e vamos lá então, vamos aos trabalhos. Bom, tem gente ali ó, mas eu já vou ativar meu drone aqui e vamos ver essa nova habilidade, como que faz aqui ó, desativar a câmera, ok, mas não tem só essa câmera galera, e já saíram ali né, eu já tô no horário certo galera, ó, calma, ele tá ficando sem sinal, deixa eu tirar aqui meu drone, tô me ligando, ok, Eu tô bloqueando o caminho, calma aí então, eu sabia que ia bloquear, eu tava sentindo Hum, deixa eu, vou deixar aqui ó, pronto, muito bem estacionado, daí ninguém reclama que o caminho tá sendo bloqueado, outra coisa, eu vou desativar essa outra câmera ali, eu acabei não atendendo o telefone sem querer Mas ó, estranho Tá, novo tutorial, itens pesados, sobre esse item pesado eu sei que eu preciso de um comparsa, né, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso colocar na caçamba no meu caminhãozinho, na minha caminhonete E vamos lá, agora, o horário, que horas que é agora né, agora é uma da manhã, eles costumam ficar até as duas fora galera, então esse é o problema Bom, tem um P aqui perto, deixa eu ligar meu carro, um P de parking, né, e eu vou deixar aqui ó, aí ó, daí o que que eu vou fazer? Eu vou passar meu tempo, eu preciso dormir ó, hum, até meia noite, acho que é bacana, vamos lá, dormir até, dormir um dia inteiro assim ó, 24 horas dormindo na picape Para fazer um serviço não muito bacana, um robo, é o nosso objetivo, então, vamos sair aqui Ok, boa Eu vou deixar aqui aberto já Alguém te reconhece? Livre-se dos cartazes Como assim alguém me reconhece, hein? Tá, não tá me vendo não Preciso me livrar dos cartazes, galera Ferrou Estão me reconhecendo já, já tem imagens Sobre minha pessoa Tá, deixa eu correr lá Vamos, 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 vamos Agora, onde tá esses cartazes eu preciso descobrir ainda Janela, vamos ver se tem alguma entrada pelos fundos aqui Tá, essa câmera Tá, vou ter que ir pela frente mesmo, galera, não vai ter jeito Isso é uma hora da manhã já, né? Ó, peguei Cartazes restantes, um Agora, onde tá esse cartaz eu não faço ideia Bom, vamos lá Deixa eu virar aqui, ó Calma, aí Fechar na raiva mesmo Não tem ninguém aqui Qual que é essa dica aqui? Não vou quebrar nada, mas tem dica aqui, ó Aí, ó Pegar 3 quilos Receptor Caixa pesada Nossa, que barulheira que fez Engenheiro Verificar as câmeras Tem mais coisa aqui, hein Vou levar esse computadorzão também Agora, como eu vou fazer tudo isso, eu vou ter que Roubar muito aqui, galera Porque daqui a pouco já vai chegar a gente Isso tem muito valor Deixa eu ver aqui Monitor Teclado Celular Mouse Dinheiro Aqui tem mais dinheiro E aqui Carteira Nossa, quanto dinheiro Que lugar bom Calculadora Tem mais nada aqui Ih, caramba Precisa de gasua Nível 2 Também de arrombamento, né? Scanner Teclado O tijão de gás é caro, hein? Tem isso aqui também Multímetro Despertador Custa 40 É, eu ainda não tenho nível pra isso, galera É uma pena Nossa Uma cafeteira elétrica dentro do banheiro Os caras gostam de café até O vinho Daqui a pouco chega gente, hein? Deixa eu sair daqui Rapidamente Tá chegando gente Calma Tem muitas luzes aqui, hein? Vai, 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 vai Corre Acho que ele não me viu, não Ele tá procurando pela casa lá Ele não me viu, galera Perfeito Vou lançar esse item aqui Na verdade eu vou soltar Não vou lançar, não Essa é a minha missão, então Se dê mal aí, meu amigo E leve para casa Então assim Roubei a caixa de papelão E leve para casa Ok Tem gente na rua ali Vamos levar para casa É o nosso objetivo Ok, galera Nossa Tá Muito rico esse lugar Para roubar Tá muito bom Então esse foi o nosso primeiro Dá para voltar Com mais tranquilidade, né? Mas por enquanto É isso Não preciso de Tanta pressa Vamos lá Responder Tá Então Ok, galera Abra a caixa de papelão Do 104 E vê o conteúdo Via Black Bay Hum Agora Como que eu abro isso? Eu não sei Vamos até a missão aqui Será que é aqui? Não A missão está do outro lado Aqui Hum Aí Vamos fazer um boxing Girar a câmera Hum Legal Vamos lá Corte Então, galera Estou aqui com um boxing Hoje Um boxing de roubo Vamos ver o que nós temos Olha Um pacote preto O que será que tem aqui dentro? Não faço nem ideia Vamos mandar aqui Para o nosso amigo Via Black Bay Entrar no meu PC aqui Black Bay Vinho Itens faltando Vinho Robert Eletrônica Vou enviar O que der para enviar Eu vou enviar Objeto de valor Itens faltando Enviar Pacote preto Que no caso é outros Então, né? Aqui está faltando Muitas coisas Eu acho que o Black Bay Paga bem mais Do que a lojinha lá, né? Mas precisa do item Certo É Eu tenho Acho que o vinho Crack Eu nem li Precisa dos dois Na verdade Então, eu tenho o vinho Robert E se eu tiver o vinho Crack Eu ganho 150 Mais 50 de experiência Ok Vamos responder Ó, eu pei bastante Tá, galera Concluo a tarefa Do 110 O que é isso daqui? Assaltos disponíveis Hum, então vai ter Mais coisas depois, né? Bom Eu tenho a missão ainda De abrir 15 fechaduras E o que eu preciso fazer? Tutorial Para abrir uma caixa de papelão Vá até o seu esconderijo Leve a caixa até uma mesa Ah, tá O que eu já fiz daqui agora Bacana Meu inventário está cheio Eu preciso vender Eu estou cheio de item de saque Porém Eu não posso vender Esse item Robert, né? Será que tem algum lugar Para guardar? Seria bacana, né? Aqui tem ferramentas de joalheria Usar Ah, temos, galera Então, ó Vim o Robert e vai vir para cá Outra coisa Eu estou vendo que tem Algumas coisas que estão verdes aqui Eu não sei se isso tem a ver Com O Black Belt aqui, né? O Black Bay, na verdade Black Belt Ó Chaleira elétrica Então tudo que estiver verde Eu posso vender no Black Bay, galera É isso mesmo Eles estão ligados Tá vendo? Então eu vou deixar lá Vou deixar lá guardado Porque daí eu acredito Que vai me dar mais experiência E mais dinheiro, ó Deixa essas coisas aqui E vamos vender apenas Esses itens que não estão ligados Bora lá Vamos para mais uma missão Ah, outra coisa Que eu não fiz É... Habilidades É aumentar aqui, ó Para nível 2 Só que precisa de nível 5 Eu estou nível 4 Eu posso... Batida de carteira Fute cada pessoa E descobre o que eles escondem Seus jeans Que isso? Eu acho que eu vou pegar isso Então, galera Aprender Porque o próximo Precisa de um ponto também Não precisa de dois Só precisa de um nível, né? Ok Batida de carteira Eu acho que eu não vou usar agora Vou usar numa próxima, né? E vamos lá Eu estou ansioso aqui Para fazer mais um trabalhinho Bem sapeca Nesse jogo Eu adoro esse jogo, galera O jogo Chief Simulator 1 Já foi sensacional Esse 2 está incrível também Estar trazendo novamente Para vocês E ver vocês também comentando É muito legal, galera É muito motivacional Eu queria abrir um mapa Mas não... Tá, então É a casa 110, galera Loja do George Tá aberto Eu vou vender esses itens Eu só... Não lembro muito bem Que ainda não decorei o mapa Mas eu acho que é para cá Tá A casa 110 Fica até perto da loja dele Então Isso facilita a minha vida Vou colocar minha micro câmera Para saber, né? Qual que vai ser aí A movimentação da casa Os horários Que isso? Ó Bastante grande, hein, galera Eu estou com quanto dinheiro agora? Deixa eu ver Dá para ver no celular? Temos o Quick Buy também Quick Buy Deixa eu ver Calendário O que é esse Quick Buy? Ferramenta básica de água É azul Comida de cachorro Pé de cabra É, eu tenho minha pé de cabra aqui ainda Então Vamos lá agora para a casa 110 Apesar que o parking Fica bem aqui Será que tem outro parking Ali perto? Não Então eu vou ter que usar Esse parking aqui mesmo Vamos colocar aqui Ok Preciso plantar um pacote Suspeito, galera Deixa eu só voltar agora Porque ele falou Que tem que ter cuidado Eu estou vendo ali A missão O que eu vou fazer? Eu vou dormir E aí vai passar as horas E eu vou saber ali Qual que é a rotina Vamos passar o tempo Eu vou dormir É, vou dormir 24 horas Vai Não, até É Vou dormir quase 24 horas Vou dormir até 6 horas da manhã É tempo, hein Mas pelo menos isso vai me dar Bastante tempo Com a micro câmera Porque eu não lembro muito bem Se precisa de um dia inteiro Ou se Apenas esse Pouco tempo Talvez uma, duas horas Já tem o resultado completo Da micro câmera Livre-se dos cartazes Mas eu não sei onde estão os cartazes ainda Todos, né Vou ter que me livrar deles, galera Por enquanto Eu só sei que eu encontrei um cartaz e falta outro Então Tá um perigo Olha lá Bom, eu não sei qual que é o resultado aqui da A micro câmera Mas vou aproveitar aqui Eu vou aproveitar aqui, ó Eu tenho missão, né Aí Mais pra baixo Aí Abre lentamente Eu acho que não tem ninguém Lentamente Sem barulho Aí Eu acho que não tem ninguém Eu tô abrindo Eu abri tão rápido ali agora Ler Deve ser entregue a qualquer momento agora Código 24252 24252 24252 Tá Oh Deu ruim, galera Deu ruim Polícia tá vindo Corre, 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 corre Polícia, polícia Aí Ninguém vai me achar aqui, não Ah, polícia, polícia Ufa Caramba, meu O cara tava dormindo mesmo Eu não sei qual que é a rotina dessa casa Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa Não tenho, ó Tenho nada Tá Vamos com calma Vamos com calma Polícia tá lá no 110 Então esse horário Ele tá dormindo Eu preciso pegar minha micro câmera Já deve ter dado o tempo O problema é Tô sendo identificado também, né Não tô gostando dessa identificação Da galera na rua Mas, ó Já tô com 1730 Tá procurando meu dinheiro Tá aqui embaixo da bolsa Mas tudo bem É relembrando, jogando Que daqui a pouco eu fico um ladrão profissional O único problema é que a polícia demora muito ali Ela fica muito tempo Parece que tem gente nessa casa aqui Eu tô com uma dúvida também Que eu quero tirar no futuro Quantas estrelas chega a polícia? Se chega a 5 estrelas Se o máximo é 3 Qual que é dessa polícia, né? Tá Olha a demora Dessa polícia pra sair Tá vasculhando tudo Pelo jeito É, chega a 3 estrelas Galera A polícia não me viu ainda não Aí Polícia Engraçado A galera na rua me identifica Mas a polícia não Eu vou ganhar 250 em dinheiro E 50 de experiência fazendo isso Tá Agora sim dá pra pegar a microcâmera Deu tempo Rotina descoberta, galera Ó Cama, quarto É Das Jardim dos fundos Então assim Das 4 até as Até as 6 da noite Não está Aqui fica dormindo Eu tenho pouco tempo pra Ele sair de casa Só que Agora Ele já tá Sentado ali Depois fica no jardim Quem não garante que tem a coisa no quarto? Então eu vou dormir Vou acordar umas 17 horas mesmo Passar o tempo Até que tá perto Dormir E aí Eu vejo se tem alguma coisa no quarto Porque né Se não vai ter nada Esse horário Quem não garante que tem a coisa boa no quarto? Além da minha missão Né Ele tá saindo Saiu Ele tinha me detectado Só que eu não tô nem aí Meu amigo Vamos lá Vamos ver se Ah Não completa a missão novamente Bora Tem que ser rápido Vou pegar isso aqui Aí Tá Complete a tarefa Fotografar Cozinha Fotografar a cozinha Do 105 Na próxima missão Pensei que era aqui ainda Vou basculhar tudo Opa Tem item aqui pra entregar no Black Bay Torradeira também Outro vinho Vamos ver aqui Cozinha tá boa hein Cheio de item Que horas que horas que é agora Dezoito horas Ele volta que horas mesmo? Ai meu Deus do céu Ah não é possível Corre 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 Deixa eu me pegar Não me pega mais não Não me pega mais não Amigo Pro meu esconderijo Fugindo da polícia Sai fora Aí galera Vamos para o esconderijo Sabemos qual que é a rotina Da casa 110 A próxima missão A próxima missão é a casa 105 O que eu preciso fazer agora É ver esses itens Que eu peguei Pra ver se eu consigo vender Alguma coisa no Black Bay Interagir O que seria? Ah Eu posso vender daqui Bacana Mas eu tenho muito item Que é do Black Bay Então Vou colocar aqui Guardado E eu vou ver O que eu posso fazer aqui Vamos ver Black Bay Enviar Boa Tá Agora está faltando Frigideira e bule Aqui está faltando Liquidificador barato 1500 E microondas também né Eletrônica Bacana Mais um completo Objeto de valor Tá Outros não Peças de carro Ainda não peguei nenhum Tudo bem Mas foi bem produtivo Eu peguei mais algum nível Só que não Falta muito pouco Para o nível 5 Tem uma coisa aqui também Que se chama Eletrônica nível 1 Eletrônica nível 1 Fica onde aqui? Nossa Acho que Lá para baixo ainda né Pelo jeito Agilidade Mochila Negociador É Por enquanto Ainda não tem nível Sobre isso Galera Nossa próxima missão É completar tarefa Em 105 Fotografar a cozinha Isso a gente Continua no próximo episódio Hoje eu fiz Algumas boas missões E também Ao mesmo tempo Por que que tem câmera Aqui será hein? Eita caramba Mas é isso Eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido Mais um episódio Do Godenoste Ladrão Valeu galera Até a próxima E falou Valeu